Nessa aula eu vou mostrar como que funciona o autoload no Codenighter 4. Na aula passada eu expliquei em detalhes como que funciona esse bootstrap.php E falei que o autoload é feito nele. E falei que esse autoload é feito nesse arquivo autoload.php Isso é uma verdade, mas também é uma mentira. Por quê? Porque não é feito somente nesse autoload.php Ele é feito no autoload.config, nesse módulo, nesse módulo, nesse autoload, enfim Não é somente nesse autoload.php Então o autoload, ele é carregado aqui, aqui e também aqui embaixo Então vamos lá, vamos entender como que funciona Aqui nessa linha 93, ele verifica se o autoload existe ou não E como eu falei na aula passada, enquanto não der um require nesse autoload, ele não existe Então ele sempre vai entrar aqui nesse if Então esse autoload aqui, ele é como se fosse a configuração do que eu quero fazer o autoload Como assim? Vamos lá Eu vou pegar esse autoload que está na pasta config Então vem aqui, dentro de app, dentro de config Tem o autoload.php aqui E agora veja que nesse autoload tem o seguinte Tem o psr4 Tem esse classmap E tem esse files Então para poder fazer o autoload O Coding Darker trabalha Especialmente nesse arquivo autoload.php Para saber o que ele vai carregar Então o que é esse psr4? Esse psr4 é como se fosse aqui no composer Não sei se você já chegou a trabalhar no composer Para trabalhar com o autoload dele Com o psr4 dele Ele funciona da seguinte maneira Aqui no autoload eu posso chamar Da seguinte maneira Eu venho aqui e coloco Psr4 Daí venho e coloco o seguinte Vamos supor que eu queira fazer o autoload das classes Que estão nessa pasta chamada app Que estão sob esse namespace app Eu venho aqui e coloco app Barra, barra Daí venho e coloco Que eu vou procurar na pasta chamada app Agora todas as classes que contém esse app Esse namespace app Ele vai procurar dentro da pasta chamada app E se eu criar, por exemplo Custom Opa Custom Barra, barra Eu vou colocar aqui Custom E se eu tivesse uma pasta chamada custom aqui Fora Fora do app Deixa eu só vir aqui fora do app Criar uma pasta chamada custom E nessa pasta custom Eu criar, por exemplo Uma pasta chamada classes Eu venho aqui Nessa pasta chamada classes E coloco o seguinte Log.hp Daí eu venho aqui Crio o namespace Para esse log Que é o namespace Vai ser custom Barra Classes Class Log Daí venho e coloco Public static function E coloco create Só vou colocar aqui Um var dump Um var dump vai ser Log Log created Legal Se eu pegar agora Aqui no composer.json Eu vejo que eu coloquei o custom E aqui no log Estou chamando custom O namespace custom Na pasta classes Agora Colocando isso no composer.json Vai procurar todas as classes Que tenham esse custom Que iniciam esse custom Vai procurar dentro da pasta Chamada custom A mesma coisa aqui Para o app Então se eu vier agora Dentro do terminal E colocar um composer Dump autoload Veja que agora Se eu chamar aqui No home Eu ainda não falei Sobre os controllers Não se preocupe Porque esse arquivo aqui É um controller E eu ainda vou criar uma aula Sobre ele Eu só quero mostrar Que se eu chamar Aqui o log Deixa eu só tirar isso aqui Se eu chamar aqui O log Veja que ele vai fazer Já a chamada aqui em cima Use custom Classes log Se eu chamar o create É para ele funcionar Vem aqui Chama o create Veja aqui No log Estou dando um vardump nele Agora se eu iniciar PHP Spark Serve Port 8000 Eu vou entrar aqui Veja que ele deu um baita De um erro Por que? Não viu por que Que ele deu um erro Eu venho aqui Dentro Cadê? Esse env Eu vou renomear ele Rename Eu achei que eu tinha renomeado Já nas outras aulas Mas vamos lá Aqui eu vou colocar Como Developments Developments E agora Colocando isso aqui Como development Ele vai mostrar o erro Para mim Também não se preocupe Porque Eu vou criar uma aula Específica sobre Esse arquivo Dot env Agora ele vai mostrar O erro para mim Ele está falando aqui Não pode ser chamado Estaticamente Esse create Esse método create Então vem aqui Eu achei que eu tinha criado O método estático Agora vem aqui Atualizo e funcionou Apareceu log created Mas o autoload Do codigniter Não é feito Com o composer Eu vou tirar isso aqui Eu venho aqui Coloco composer Dump Autoload Inicio novamente O servidor Veja que agora Ele vai dar um baita De um erro Vou mostrar aqui A classe custom Classes Log Não foi encontrada Sabendo disso Agora posso trabalhar Da mesma maneira Aqui Nesse autoload .hp Onde eu posso criar Vai ser o custom Vai Eu vou encontrar aonde Dentro da pasta Chamada custom Então eu venho aqui Coloco o custom Será que só fazendo isso funciona Será mesmo Que é tão simples assim Vamos lá Salvei Venho aqui Atualizo Hum Não funcionou Então não é somente Colocar aqui custom E chamar a pasta custom Aqui Eu tenho que colocar Um caminho para ele Eu tenho que vir aqui em cima E colocar RoutePet RoutePet Eu não vou colocar o app Patch Porque esse app Patch Ele é o caminho Até essa pasta app Aqui em cima Essa pasta app Então eu coloco RoutePet Que ele está pegando A raiz do meu projeto Daí sim eu coloco Custom Se eu colocar aqui em cima Se eu vier aqui em cima Pera aí Se eu vier aqui em cima E colocar um Um var dump nele Var dump Var dump nisso aqui Deixa eu só tirar A chamada dele aqui Vou tirar a chamada dele Agora eu atualizo Olha que apareceu aqui em cima Apareceu O caminho até O meu A pasta do meu projeto Chamando a pasta custom Porque é exatamente isso Estou no curso Codigniter 4 Na pasta custom Está aqui Curso Codigniter 4 Que é a minha pasta Do meu projeto E tem o custom Aqui na raiz Do meu projeto Então Fazendo isso Olha só que legal Eu posso tirar isso aqui Agora fazendo isso Provavelmente Ele já vai voltar A funcionar Olha só Log created Olha só que legal E se eu criar aqui Dentro de app Uma pasta chamada Classes E eu vou criar Vamos supor que Seja Sei lá User User.php Venho aqui Coloco PHP Namespace Vai ser App Barra Classes Class User Eu só vou colocar aqui Um public static Eu estou criando métodos estáticos Porque é mais simples De eu demonstrar Instanciar uma classe E chamar algum método Então coloco Um método estático E coloco Sei lá Teste E venho Coloco Vardump Teste User Agora será Que se eu vier aqui No meu controller E chamar User Dois pontos Dois pontos Teste Será que vai funcionar? Lembrando que eu não fiz nada Aqui nesse autoload Eu não fiz nada aqui No PSR4 Literalmente Nada Então venho Atualizo E olha que apareceu App Classes User Not Found Então O que será que aconteceu? Sendo que eu já estou Pegando aqui o App Namespace Porque esse App Namespace É a pasta App Eu vou colocar aqui em cima Um Vardump Vardump App Namespace Você vai ver que é literalmente A pasta App Olha aqui em cima É literalmente a pasta App Então Esse App Namespace É a mesma coisa de eu colocar aqui A pasta chamada App É literalmente a mesma coisa de eu colocar aqui A pasta chamada App E esse AppPatch É o caminho até A pasta App Então Por que que não funcionou? Vamos lá Se eu vier aqui no User E colocar o App Maiúsculo Será que pode ser isso? Vem aqui Atualizo Não é isso Ainda está dando erro E se eu colocar o App Maiúsculo aqui também Na chamada Aqui da classe User Será que vai funcionar? Olha só Agora ele funcionou Então você tem que tomar muito cuidado Com essa parte Se não é que você cria O namespace Aqui na classe Que você vai utilizar Utiliza sempre Com letra maiúscula Ou de acordo Com o que está aqui Nesse autoload Se no autoload Está esperando O app maiúsculo Você coloca o app maiúsculo Se eu colocasse aqui O custom maiúsculo Vamos ver agora Eu atualizo O erro que deu O erro que deu O log não encontrou Porque o custom Tem que ser com a letra C Maiúscula Que é o que eu tinha colocado aqui Beleza Atualizei E voltou a funcionar Então é assim que você faz O autoload das suas classes Independente Onde você esteja Criando essas classes Agora tem esse class map Esse class map Eu nunca utilizo Eu acho que não tem tanta utilidade Porque qualquer classe Que eu crie Em qualquer parte Eu consigo chamar Através desse PSR4 Então esse class map Eu nem Nem chego a utilizá-lo Para nada Ele fala que aqui Se eu utilizar o class map Ele fala que Melhora um pouco A performance É slightly Faster performance É uma performance Um pouquinho mais rápida Porque ao invés De ficar procurando Namespace Ele já sabe O caminho correto Porque aqui Eu vou passar O caminho correto Eu vou passar aqui A minha classe Será qualquer tipo de classe Daí venho Eu coloco o caminho Até a minha classe Mas só que nesse caso Eu não gosto de trabalhar Como class map não Isso aqui eu deixo para lá Agora vem a parte Dos files Se eu vier aqui No composer.json Composer.json E colocar aqui No autoload Eu coloco files E nesse files Veja que já foi criado Um array E eu vou criar Aqui Dentro de custom Eu vou criar Uma nova pasta Chamada Helpers E dentro dessa pasta Chamada Helpers Eu vou criar um arquivo Chamado Vai ser teste Teste.php Ou Helpers Eu vou renomear aqui Para helpers E aqui dentro Eu posso criar Várias funções Para serem utilizados Aqui no meu projeto Então venho Coloco aqui PHP Vai ser Function Function Test E vai ser um Vardump Opa Vardump Vai ser teste Teste helper E agora Como que eu faço Para carregar Esse helpers Através do composer Utilizando o autoload Do composer Eu venho aqui E passo o caminho Até esse arquivo Então O composer Está na raiz Se eu chamar diretamente Vai ser Custom Barra Vai ser Helpers Barra Helpers.hp Vem aqui no terminal E coloco Composer Dump Autoload E agora Se eu chamar Esse helpers Ou melhor Se eu chamar Isso daqui Esse teste Essa função teste É para funcionar Então volta aqui No controller Eu vou chamar o teste A função chamada teste Veja que o autoload Já pegou O autoload não O intelisense Aqui do VS Code Já pegou A função chamada teste Agora venho aqui E atualizo Teste helper Legal Funcionou Mas claro Que eu não quero trabalhar Com o autoload Do composer Então eu tiro Tiro isso daqui Venho aqui no terminal Composer Dump Autoload Mando rodar novamente O servidor Venho aqui Atualizo E claro que não funcionou Porque eu não consigo Encontrar esse teste Então agora eu volto No autoload Coloco aqui no files Eu coloco Vai ser Será que se eu colocar A mesma coisa Que eu coloquei No composer Vai funcionar Será que se eu colocar Aqui custom Barra Helpers Barra Helpers.hp Ele vai funcionar Será Vamos lá Eu atualizo Não funcionou Então como eu sei Que eu quero pegar O custom Que está na raiz Do meu projeto Eu coloco aqui Rootpet Rootpet.customhelpers.hp Agora provavelmente Ele já vai funcionar Olha só Já está funcionando aqui Pegando teste Helper E se eu trabalhar E se eu trabalhar Com funções Dentro da pasta app Eu venho aqui Crio uma nova pasta Chamada Functions E dentro de functions Eu vou criar E veja que todas as pastas Criadas dentro de app Ele coloca sempre A primeira letra Maiúscula Então se você quiser Seguir esse mesmo padrão Sem problema nenhum Então como é somente Para teste Eu coloquei A pasta functions Com f minúsculo E aqui vai ser Helpers Helpers.hp Ou functions.hp Functions.hp E aqui vai ser PHP Function Teste Teste 1 Vardamp Vai ser Teste 1 Teste 1 E agora Venho aqui Peraí Tem o functions Agora Se eu chamar aqui no home O teste 1 Será que vai funcionar? Teste 1 Venho aqui Atualizo E olha O erro que deu Teste 1 Não foi encontrado Então Independente Se eu criar a função O arquivo de funções Dentro aqui da pasta app Ou fora Ele não vai encontrar Eu tenho que colocar aqui Dentro de autoload Eu tenho que chamar O app.pat Agora é dentro da pasta app Então eu coloco aqui App.pat Lembrando que essas constantes Estão sendo criadas Dentro do bootstrap E agora eu chamo Helpers Helpers.hp Vamos ver agora Atualizo E deu problema Peraí É functions Functions E a functions.hp Porque tem aqui App Functions Cadê? Functions E functions.hp É isso mesmo Agora venho Atualizo E funcionou Normalmente Então é assim que você faz O autoload Das suas classes E também das suas funções Voltando para o bootstrap.hp Vamos entrar agora Dentro desse autoloader Aqui ó Dentro desse autoloader Mas só que o autoloader Ele está dentro da onde? Ele está dentro da No system patch Autoloader Autoloader.php Então vou pegar isso aqui No ctrl c Ou eu venho aqui Dentro de vendor Dentro de codenator 4 Dentro de system Tem aqui o autoloader Autoloader.php E aqui dentro Vamos ver o que tem Vamos lá Vem aqui embaixo Tem o prefix Classmap Files Enfim O que é interessante para nós É esse initialize E também esse register Aqui embaixo Esse register Então veja que No autoload Aqui Autoload não Perdão Dentro do bootstrap Aqui Está chamando Services Autoloader Initialize Sendo que Esse método Initialize Está sendo criado aonde? Dentro do autoloader Então esse services Autoloader O que ele tem que retornar? Ele tem que retornar A instância do autoloader Então eu entro aqui No autoloader Veja que ele está retornando Aqui a instância Do autoloader E aqui também Está retornando a instância Do autoloader Legal Então sabendo disso Que isso aqui É a instância do autoloader Desse autoloader aqui Ele chamou O initialize Que é Esse aqui Esse initialize aqui Onde está esperando Por parâmetro O config E também O modules Então aqui Ele está passando O config Que eu falo É o autoload Que está no config É esse autoload Aqui que está no config E também o modules Então aqui O autoload Que está no config E o modules E perceba Que aqui Ele está fazendo O autoload Da PSR4 Que é esse autoload Lá do Autoload Cadê esse autoload Aqui do PSR4 E depois Ele está fazendo O autoload Do classmap Do classmap Do classmap Aqui E também está fazendo O autoload Dos arquivos O autoload Aqui dos arquivos Olha só Ele está fazendo Na ordem Primeiro PSR4 Depois classmap E depois aqui Do files E por último Aqui do composer Então se eu pegar Agora E comentar Esse files Aqui Comentei ele Sendo que Eu estou fazendo Aqui embaixo Estou chamando O helpers Que está dentro Do custom E também O functions Que está dentro De functions Estou chamando Ambos Aqui dentro Do controller Então se eu comentar Isso daqui O que tem que acontecer Ele não pode fazer O autoload Vamos ver se não vai fazer O autoload Eu atualizo Hum Não consigo encontrar Justamente porque Eu bloqueei O autoload Aqui dos arquivos Agora eu volto De novo com ele O autoload Dos arquivos E agora ele funciona A mesma coisa Aqui Se eu comentar Isso Provavelmente Ele vai dar Um erro gigantesco Vamos lá Eu atualizo Olha o erro Que deu Não consigo encontrar Nada Porque isso aqui Autoload Praticamente todas As classes Aqui do Code Igniter Esse class map Como eu não utilizo Então deixa ele Pra lá Agora tem esse Composer Pets Aqui Vamos supor O seguinte Eu vim aqui No terminal E baixei O PHP Miller Então eu vou limpar Aqui Coloco o Composer Require Vai ser O PHP Mailer Não lembro Sinceramente Eu não lembro Vou dar um Enter aqui E procurar O PHP Mailer Eu acho que é PHP Mailer Barra PHP Mailer É o número 1 Esse aqui mesmo Então eu venho Coloco o número 1 Ele vai instalar O PHP Mailer Agora se eu entrar No site oficial Do PHP Mailer Lá no repositório Do GitHub Ou no site oficial Veja que ele vai Aparecer o seguinte Qual que é O namespace Que eu tenho que chamar Para eu trabalhar Com o autoload Do PHP Mailer Vamos dar uma olhada Aqui Eu tenho que trabalhar Com esse aqui Com esse Cadê? Cadê? Aqui Eu tenho que trabalhar Com esse autoload Aqui Com esse PHP Mailer Barra PHP Mailer Barra PHP Mailer E aqui embaixo Ele está instanciando O PHP Mailer Então eu baixei O PHP Mailer Agora eu vou iniciar Novamente O servidor E agora Aqui no meu Controller Eu vou colocar PHP Mailer Igual a New PHP Opa O que aconteceu? PHP Mailer PHP Mailer Agora Se Eu mandar importar O namespace Automaticamente Ele já acha O namespace E provavelmente Não vai dar erro nenhum Vem aqui Atualizo Não deu erro nenhum Tá vendo aqui Não deu erro nenhum Tá tranquilo Mas Se eu vier aqui No autoloader E comentar isso aqui Você acha que vai dar pau ou não? O que você acha? Porque eu estou comentando aqui O autoload Do composer Vamos lá Continua funcionando Por quê? Porque Se isso aqui Tiver descomentado E também Se isso daqui Ou se isso aqui Também tiver descomentado Ele vai funcionar Ou melhor Deixa eu refazer Essa frase Se isso daqui Tiver descomentado Ou Se isso daqui Estiver descomentado O autoload Do composer Ele vai funcionar Mas se eu comentar Os dois Veja aqui Agora se eu comentar esse O autoload Já vai dar problema Ele vai falar Que não consigo encontrar O PHP Mailer Então eu posso Deixar isso aqui Comentado E descomentar isso Que o autoload Vai funcionar Porque aqui Nessa linha Aqui Nessa linha Aqui Ele está fazendo O require Do autoload Que está dentro Da pasta vendor Então eu vou comentar Isso agora E vou descomentar isso Você vai ver Que ele vai continuar Funcionando Veja que agora Ele vai continuar Funcionando Olha só Então ele está funcionando Então aqui Ou aqui Ele faz o autoload Do composer É bem legal Então é assim Que é feito O autoload Tanto das classes Como também Dos arquivos Aqui no Codeigniter 4 E se você quiser Ver mais coisas A respeito do autoload Você pode entrar aqui No autoload Config Vem aqui Tem muitas coisas Para você ver Nada Que você queira Que você Valterá Para poder fazer Funcionar As suas classes E suas funções Mas se você quiser Dar uma olhada Aqui neles Sem problema nenhum Nesse autoload Config Também Nesse modules Nesse modules Mas o principal Que eu mostrei Para você Nessa aula Que é o autoload Que é Também Esse autoloader Aqui